Fala galera, mais equipe de novo aqui no PSS 8, com essa máquina aqui na sua tela F4E Phantom F4E Phantom, o título deve ser alguma coisa como tutorial de pouso Se bem que, se bem que, esse aqui é o meu primeiro pouso pra vocês Então vamos considerar um meio termo, vamos considerar um teste Vamos considerar um teste e um pouso F4E Phantom, base de Nellis, mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS É, pra pousar eu tento estar no ar né, deixa eu subir rapidinho ali pessoal Só conferir umas coisinhas rapidinho aqui É... Setado, 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 normal, setado O rádio aqui eu vou usar um preset, vai ser coisa rápida, espero eu Ah é, a aeronave aqui Não está com armamento, mas está com tanque quase cheio, vamos dizer assim né Aqui estamos com 49 mil libras de peso, mais de 49, 49 mil e 200 mil libras Então, tecnicamente a aeronave já está pesada Pousar com essa máquina aqui é complicado, é complicado E é difícil, já vou falando, então o pouso é bem provável que não vai ficar bonito não pessoal Principalmente que a aeronave está pesada E vamos ver como é que ela se comporta aqui no deserto de Nevada Onde a elevação do terreno aqui é bem mais alta Eu tinha feito um teste lá no mapa do Cáucaso O... a pista lá é nivelada com... Com a terra, vamos dizer assim né Aqui não, aqui a elevação é maior Mas mesmo assim, vamos lá Só pedir autorização aqui Beleza, mais um QFE, QFE 2802, QFE 2802 Esse QFE aqui no DCS não é 100% não, viu pessoal Mas é assim, bora lá Devagar e sempre com um desvouro Mas há tinha saída á que foi A parte da equipAA de些지가 Mas for somente o terreno Vamos lá Normandes aqui, vamos lá Vamos lá Quanto já Vamos lá 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 Beleza, beleza Vamos decolar e pausar, pessoal Na verdade o vídeo é de pôs Só desligar algumas coisas que não precisa aqui Pra não distrair nós Concentração total no pôs Nós vamos fazer o nosso primeiro pôs Vou ali na frente e volto Tanto é que Aqui, ó A partir do E-Point 2 É a minha rampa de descida Vamos ver se a gente faz uma coisa Aceitável aqui Esse é o F4E Phantom Um vídeo miss, tutorial E ao mesmo tempo é um teste, pessoal Naquele esquema Let's fly, vamos voar É, o bicho tá pesado É isso aí, parceiro Bora lá Vamos fazer um teste Tutorial de pôs aqui Sobe barata Trem, flap Beleza Já estabilizou Vamos tirar a sua potência toda Porque não precisa Vamos deixar em torno de 90, 80, 85 Mas a construção Subiu um pouquinho aqui Deixa eu só ajustar a altura Que ele disse 28,02 Eu acho que não dá 28,02 aqui não Como eu disse Aquela leitura não é exata não Então eu falei Dá 28,10 E ó, 28,10 É isso aí Deixa eu só ajustar a outra medida aqui Manual disque em torno de 1500 Qualquer elevação do terreno aqui É alta demais Ó lá Já tô 4 mil Só apontar ali, pessoal Pera aí Já já nós vamos descer Já já nós vamos descer Calma aí, criança Essa aqui não é tiktok não Deixa eu trimar ela aqui Que essa aeronave é Vamos dizer assim É muito fresca com trimação Deixa eu ir trimando aqui Pra deixar ela quase pronta Ó Quase Mais um pouquinho pra baixo Mais um pouquinho pra baixo Mais um pouquinho pra cima Esse aqui é a posição do Do pouso E esse aqui é quando ele tá nivelado Deixa eu ver se ele vai ficar parado Onde eu quero aqui Ó O pessoal fala que não é fácil Trimar esse trem aqui mesmo Não é mesmo Fácil não Não é fácil não Não é esse mesmo Isso aqui é tudo analógico Opa Opa Luzinha Luzinha Desliga esse trem aqui Não é fácil mesmo não Beleza Daqui em diante É pra trás agora Vamos ver o que vai dar Estou a 3 Beleza Só pedir uma formação pra ele lá É 2802 mesmo Não dá não Dá mesmo não Vai ser esse aqui mesmo Aumentar a potência aqui Tá fazendo a curva né Sabe como é que é É melhor ter sobra do que faltar E esse cabuquinho aqui pra estolar é uma beleza Pessoal da época 14 deve estar achando uma maravilha pra levantar isso aqui A pista está à minha esquerda Isso vai pra lá Vira pra lá Obrigado Já pediu autorização né Aí lá Vem aqui ó No mouse ó Vamos tirar a potência aqui Senão eu não consigo baixar o trem de bolsa Vou subir o banco Vem aqui nesse botão ó Subir o banco um pouquinho A luz de 1500 já apitou ali É eu sei 1500 Estou descendo o flap E o trem de bolsa E está dando potência pra não perder É Pra ele descer aqui é igual uma pedra É É fácil não pessoal Não é fácil não Vou descer mais o banco Obrigado parceiro Obrigado parceiro O trem aqui está no limite Aqui diz que tem que chegar desse jeito Chega nada Estou suando na camisa Estou suando na camisa aqui Com o desvore Esse é o F4E Fanto Estamos tentando fazer um pouso aqui Pessoal O pessoal já está pedindo autorização Autorizou Se não me engano Autoriza com 4 Estamos com 6 O vincel autoriza Autorizou Autorizou Beleza Vamos esquecer o rádio agora Concentração ali agora F4E Fanto Vamos tentar fazer um pouso aqui Sem sair da pista pessoal Vamos tentar alinhar ali Alinhar Alinhar Se eu fizer cagada Vai ser ao vivo Aqui eu estou alto demais Estou alto demais A pista não vai ter nem distância Para pausar Opa Peguei as almôndegas Peguei e perdi Peguei e perdi Estou alto Estou rápido demais Estou rápido demais Vai bater que nem pedra Vou ter de meter o pé no freio Vai bater Vai bater Eu sei parceiro Segura a onda Segura a onda Segura a onda Está rápido demais Está rápido demais Isso Passou do ponto Passou do ponto Passou do ponto Oh coisa horrorosa É mais pelo menos parou Nossa senhora É difícil mesmo É difícil É difícil É difícil mesmo Eu sabia que ia ser defesa Ainda tem um paraquedas ali atrás Que eu tenho que ficar livre dele Pessoal disse que não pode deixar o paraquedas na pista não Viu Dá um jeito e tira ele lá fora Faz de conta que alguém vai pausar atrás de você Como é que faz com esse treino na pista Espera aí Deixa eu fazer um gato aqui É Não é fácil não Não é fácil não Ainda bem que é um tutorial Meio teste Um pouco dos dois O pessoal fala o seguinte Sai da área da pista E desconecta o paraquedas É isso que eu estou esperando sair ali Geralmente tem algum zequinha aí Que recolhe isso para você Espera aí Deixa eu ver se eu deixo ele aqui nessa área Ó Você faz isso e faz isso aqui Aí desconecta Olha lá Beleza Primeiro vídeo de pouso Pessoal Vai vir muitos outros ainda Como vocês podem ter visto Ele é um negócio até feio Vão ter muita coisa para aprender ainda Esse é a SWORD F4 é Fando Fazendo Esse é o nosso primeiro vídeo Vídeo, tutorial e teste Que o negócio ficou feio Eu vou pegar mais informação do manual Para passar para vocês Naquela esquerda pessoal Gostou do vídeo? Pode dar o joinha Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Senão o YouTube não distribui o vídeo Para o pessoal pessoal F4E Phantom Vídeo de pouso É o nosso primeiro vídeo Teste Vídeo teste Tutorial teste Valeu Vou pegar um ar aqui pessoal Senão isso aqui é o forno Vídeo de pouso 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 Vídeo de pouso